Rafael, como é que eu ganho dinheiro com batata espiral? Bom, o processo de grana, ele está definido estrategicamente na produção em atacado. Literalmente isso. Como assim em atacado? Dá pra fazer batata espiral em atacado pra vender? Sim, galera. Dá pra fazer e ó, é o que eu indico você a fazer pra comercializar, porque é onde verdadeiramente tá a maior parte dos lucros na comercialização de batata espiral, beleza? A batata espiral sendo trabalhada na produção em atacado, ela é onde já está a maior parte do lucro, tá ok? E o que que acontece? Na maior parte do lucro, você tem esse lucro... Por que que tá na maior parte do lucro? Porque você consegue produzir em grande quantidade, e em vez de vender uma pra cada cliente, você vai vender 30, 40, 50 batatas pra cada um cliente. E ainda, esses produtos são oferecidos em uma caixa que tem um período de validade de até 120 dias. Então a batata espiral, ela pode chegar também ao período de validade de 120 dias. Ou seja, se você faz isso, você consegue atender mercados, padarias, bares, restaurantes, lanchonetes, festas de aniversários, festas de empresas, brindes, e também vender por atacado pra outras pessoas recomercializarem essa batata. Você consegue vender pela internet, tá? Então existem muitas opções que você tem pra trabalhar com esse mesmo prato, fechou? Então segue essa dica aí. A produção em atacado, ela é genial pra você fazer. Pega a batata, faz todo o processo de preparo, empacota essa batata, beleza? Empacotou, colocou a data de validade de 120 dias. Você pode expor em vários locais aí pra comercialização. Vale a pena, Rafael? Vale a pena. Dá trabalho? Dá bastante trabalho. Mas é um produto completamente diferenciado. E por ele ser um prato completamente diferenciado, na hora da comercialização, vende muito, é novidade, todo mundo quer, é uma coisa diferente, tá bom? Então produzir em atacado é onde tá a maior margem de lucro pra você comercializar as suas batatas espirais, tá?